Não há ninguém como Deus, aleluia, todo o nosso foco é o Senhor, todo o nosso foco é o Senhor, milhares e milhares e milhares de pessoas buscando o Senhor e sua presença, milhares de pessoas indo para o secreto, indo para a intimidade, milhares de pessoas que são motivados pela própria presença a estar com o Senhor, altares de adoração sendo estabelecido nas famílias, altares de adoração sendo estabelecidos na cidade, altares de adoração sendo estabelecido coletivamente quando o corpo de Cristo se reúne para congregar e a glória de Deus, a glória de Deus ela é manifesta no ambiente, na cidade, na congregação, na família Oh Senhor, que a tua glória venha sobre Naviraí nesses dias, que a sua glória venha sobre a cidade de Naviraí nesses dias, Nesses dias nós adoramos em várias cidades do Mato Grosso do Sul, colocamos os nossos pés em várias cidades desse estado E ali, altares de adoração sendo estabelecidos, céus abertos sobre cidades, famílias e a igreja amada de Jesus Cristo Aleluia E hoje nós estamos aqui, focados no Senhor Aleluia Aleluia, o Senhor é o nosso tudo Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua palavra, Senhor Obrigado Senhor, obrigado Espírito Santo Por ouvirmos a sua convocação Por ouvirmos a convocação do Espírito Santo Aleluia Aleluia Seu nome é Jesus O Senhor das nossas vidas Aquele que salvou as nossas vidas Aquele que tem transformado o nosso coração Tem aperfeiçoado o nosso caráter Aquele que tem nos trazido a paz Não há ninguém como tu É o que você mais precisa Pegar a sua Bíblia Ir para o secreto Ficar olhando para o Senhor Contemprando tudo o que Deus criou Ouvindo o Espírito Santo E adorando, dizendo te amo Te amo Senhor Te amo Senhor Você está tendo esse privilégio De a cada dia Começar o teu dia Primiciando a presença Você está tendo esse privilégio De oferecer o primeiro, segundo Minuto e hora do teu dia Como primícia Ah, você Talvez ainda possa Não ter a noção Do que você está construindo Diariamente Você está construindo Uma vida no Espírito Tudo o que tu és Tudo o que tu és Tudo o que tu és E rendo o bão de Deus Oh, me mostro diante a ti Aleluia 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 Não há ninguém Não há ninguém como tu Senhor Aleluia Aleluia Todas as tuas expectativas agora estão no Senhor A tua maneira de pensar O que você sente Tudo está sendo levado cativo Para a obediência de Cristo Tudo está sendo levado cativo A obediência de Cristo Nós te adoramos Senhor Não há ninguém como tu 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 Incomparável 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 Totalmente desejável Aleluia 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 você está tendo oportunidade de se humilhar de olhar para Jesus de se humilhar de se arrepender de se quebrantar de se renovar todos os dias o Espírito Santo nos move para esse lugar a glória de Deus está aqui já na torre de oração de adoração de Naviraí a glória está aqui a percepção que eu tenho hoje no Espírito é de prostrar dobrar meus joelhos e ficar os meus olhos fechados usufruindo da presença em Naviraí usufruindo da presença me humilhando me submetendo me arrependendo amando a presença e ficar ali agradecendo ouvindo com a palavra com a palavra do Senhor aberto eu quero dizer que esse rio que está aqui hoje na torre de oração aqui na Naviraí é um rio para você ir até 10, 11 horas da manhã na presença não sair desse ambiente porque talvez é o que você está precisando agora você está precisando agora acalmar teu coração com a presença você está precisando colocar em ordem o que você está pensando e o que você está sentindo o que você está agora é permitindo que a presença do Senhor cesse essa tempestade no seu interior cesse essa tempestade no seu pensamento o que você precisa todos os dias é desse lugar hoje todo o agito no teu interior vai ser cessado pelo ambiente da adoração pelo ambiente da humilhação todo o agito no teu íntimo toda a aceleração dos teus pensamentos porque você precisa ouvir o Senhor você precisa agora ser acalmado pela presença e pela glória para você ter foco de ver discernir e ouvir eu vejo você olhando eu vejo você buscando a solução eu vejo você agitado querendo resolver muitas coisas mas agora você precisa adorar você precisa agora se desconectar do que você precisa resolver o que você precisa é olhar para o Senhor o que você precisa é adorar o que você precisa é se humilhar na presença o que você precisa agora é se encher da palavra é se encher do Espírito o que você precisa agora é se encher do governo do Espírito é se encher agora da verdade do Senhor que vai trazer fé no teu coração que vai eliminar dúvida medo ansiedade maus pensamentos é o que você precisa porque se você não se encher da palavra do Espírito e de sua verdade você vai se encher da dúvida você vai se encher do medo da ansiedade da tristeza dos maus pensamentos vença agora atraia pra tua casa agora a glória de Deus atraia agora pra tua casa agora a glória de Deus atraia pra tua casa agora e dissipa essas trevas que estavam te atormentando adorando estavam te atormentando estavam atormentando a tua casa estavam atribulando o teu coração os teus pensamentos estava trazendo divisão no teu lar na tua família estava trazendo confusão eu vejo hoje uma agitação e uma confusão o espírito de confusão de agito todo mundo confuso na tua casa cada um falando uma coisa cada um pensando uma coisa uma confusão um agito você não pode ficar dentro dessa confusão você não pode ficar dentro desse agito você precisa agora ouvir o senhor você precisa de foco você precisa andar sobre essas águas do natural você precisa andar sobre essa tempestade sobre esse agito marai kosu ye manai kosu ye kai você precisa agora ouvir o senhor e só no ambiente do secreto da adoração da humilhação é que você tem equilíbrio você precisa de equilíbrio nas suas emoções e você não pode permitir nada tocar sua convicção que é a tua fé na palavra marai kosu ye kai eu vejo esse espírito de confusão atormentando você esse espírito de confusão trazendo tormento no teu interior agitando teu coração desequilibrando suas emoções intercessores e intercessoras precisamos agora do equilíbrio precisamos agora da sensatez precisamos agora da convicção equilíbrio sensatez e convicção na palavra é o que você precisa então você vence na adoração todos os dias esse espírito de confusão está caindo hoje está caindo aí na tua casa está caindo aí sobre a sua família nós precisamos de equilíbrio sensatez e convicção na palavra papai está falando no jardim da presença e da glória equilíbrio sensatez e convicção na palavra a maneira de você lutar contra esse espírito de confusão é quando você vai para a adoração adoração humilhação na presença olhar para o senhor se encher da palavra se humilhar ouvir a verdade do senhor meditar na verdade do senhor você precisa de equilíbrio sensatez e convicção na palavra se você não for para o ambiente da adoração junto com a tua bíblia e ali você entrar nesse lugar e ficar se humilhando adorando você vai ficar desequilibrado insensato e incrédulo vou repetir desequilibrado insensato incrédulo corre para o senhor hoje esse espírito de confusão vai cair esse espírito do agito vai ser destronado ele sempre passa por você desequilíbrio lembra você traz insensatez e incredulidade e aí de repente você muda tudo o teu foco você muda o teu foco muda as tuas decisões muda tua caminhada você muda tudo você estava indo correto você estava andando no caminho do propósito você estava com foco de repente você muda tudo porque agora você desequilibrou emocionalmente se tornou insensato e a incredulidade chega marai e agora você já está se desviando do propósito maiko foco equilíbrio nas emoções sensatez e convicção na palavra marai marai suiekai marai kousuiekai você precisa ter foco não se desvie para a direita nem para a esquerda marai kousuiekai foco no meio desse agito foco marai kousuiekai foco o que você começou tem que terminar marai kousuiekai foco um dia de cada vez diz o senhor um dia de cada vez marai kousuiemanai papai está falando no jardim da presença e da glória marai marai kousuiemanai foco retidão propósito marai kousuiemanai kousuiekai totalmente kousuiekai por isso esse espírito de confusão ele passa para trabalhar três áreas da tua vida desequilíbrio insensatez e incredulidade desequilíbrio insensatez e incredulidade ele desequilibra suas emoções leva você para a plataforma da insensatez e depois leva você para a plataforma da incredulidade e aí é onde você toma suas decisões e você se desvia do propósito mais uma vez é onde você retrocede para murmura está na hora de crescermos de amadurecermos de sermos equilibrados sensatos e convicção fé marai kousuiekai vivendo um dia de cada vez rompendo em fé todos os dias maai kousuie marama suiekai intercessores vocês estão numa escola de intercessão da madrugada intercessores equilibrados nas emoções sensatos e convictos em fé na palavra se não tudo que você começa você não termina você anda em círculos você não vai andar em círculos é tempo de velocidade intercessores não é tempo de andar em círculos não é tempo de ficar andando em círculos passando pelo mesmo lugar várias vezes é tempo de velocidade chega chega de você ficar andando em círculo e passando pelo mesmo lugar sempre o mesmo teste sempre repetindo o mesmo ano você mudou de fase passando pelo mesmo lugar sendo derrubado pelas mesmas coisas novamente os mesmos erros as mesmas escolhas ande esqueça das coisas que pra trás ficaram e ande para aquelas que estão diante de ti para de andar em círculos não há ninguém como tu papai está falando no jardim da presença e da glória você está num outro nível num novo ciclo num novo momento numa nova fase para de andar em círculos ande equilíbrio nas emoções sensatez e convicção chega de andar em círculo você foi testado você foi aprovado pro novo pro novo nível pro novo ano manai koshu yekai manai koshu yekai as mesmas as mesmas as mesmas reclamações chega esse espírito está enganando você chega manai manai koshu yekai essa palavra é pra você hoje ela corta hoje ela é um martelo profético que vai esmagar esse espírito que te engana sempre em horas cruciais da tua vida esse espírito chega desequilibra você traz insensatez a você incredulidade e está lá você de novo andando em círculo não sai do lugar manai koshu yekai marai koshu yekai não há ninguém como tu Jesus aleluia esquecendo das coisas que pra trás ficaram eu ando pras coisas que estão diante de mim manai koshu yemanai está na hora intercessores você mudou de nível mas a sua mentalidade está no nível antigo de novo tá aquelas mesmas conversas aquele mesmo vocabulário muda teu nível anda na mentalidade agora da terra da promessa que é Jesus Cristo ande agora sobre tudo aquilo que a terra da promessa que é Jesus Cristo conquistou no ministério da nova aliança no seu sangue ministério da nova aliança ei ministério da nova aliança no sangue de Jesus você está na plataforma de Cristo chega tá lá você novamente tendo aquela mentalidade da velha maneira velha vida velha forma tá lá você filipenses capítulo 3 versículo 13 filipenses capítulo 3 versículo 13 diz irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Paulo está dizendo mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus oh meu Deus irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus você precisa andar no ciclo que você está agora no ministério da nova aliança no sangue de Jesus com uma consciência agora que te liberta que é a consciência da verdade você está na terra da promessa você está na terra da promessa de Cristo você agora tem uma vida no espírito você tem agora uma nova herança você tem a cultura do reino dos céus ah meu Deus papai está falando no jardim da presença e da glória com você aí você se amarra num sentimento humano você se amarra num pensamento humano e esse sentimento humano e esse pensamento humano derruba você todas as vezes está lá você pensando o que não deveria está lá você sentindo e dando valor ao teu sentimento ao teu pensamento e mais uma vez está lá você desequilibrado emocionalmente daqui a pouco está você insensato daqui a pouco está você incrédulo de novo daqui a pouco está você murmurando de novo desfocado de novo daqui a pouco está lá você de novo falando em verdade sobre você está lá você se menosprezando está lá você com espírito de autocomiseração de novo está lá você se diminuindo de novo está lá você se colocando meu Deus até quando e o pior de tudo é você levar pessoas com você para esse lugar do desequilíbrio da insensatez e da incredulidade e as vezes você está levando teu filho teu pai tua mãe teu marido tua esposa teu colega de trabalho teu vizinho manáico papai está falando no jardim da presença da glória maraico suie cai esquecendo-me se Cristo é novidade de vida todos os dias e você não quer viver essa novidade de vida de Cristo meu Deus ô Jesus Romano 6 4 diz portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do pai também nós vivamos uma vida nova ah não em outras traduções fala novidade de vida para de andar em círculo para de ter as mesmas quedas as mesmas escolhas o mesmo vocabulário a mesma conversa chega cresça a madureça para andar no novo nível na tua história maraico senão você vai ficar andando em círculos 40 anos você foi batizado você foi sepultado com ele na morte pelo batismo oh meu Deus você foi sepultado com ele na morte por meio do batismo assim a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória nós vivamos uma vida nova não é possível e esse espírito que eu vi essa madrugada ele vem para tocar no equilíbrio das suas emoções na sensatez e na convicção da palavra esses espíritos eles são espertos eles não querem que você usufrua do novo nível do novo ciclo do novo momento na nova história ele quer amarrar você de novo aí está lá você conversando com seus sentimentos desequilibrados com seus pensamentos insensatos e conversando com a incredulidade meu Deus deixando a palavra de lado o espírito de lado e a nova vida de lado para ficar vivendo essa vida interior que leva você para o fracasso que puxa você que amarra você que prende você chega papai está falando chegou o tempo e agora chegou o momento e agora o que você vai fazer com ele e intercessor aí está lá você olhando com aquela mentalidade de fracassado de derrotado aquela mentalidade de ser coitado está lá você não tem perspectiva olha para Jesus caminha nos teus processos suba esse degrau do espírito e desça nos degrais do ego aleluia mas nos degrais ou no degrau do espírito você tem que subir está lá você amarrado de novo primeira oposição que temos está lá você de novo amarrado está lá você desequilibrado está lá você insensato está lá você incrédulo maico shu yekai papai está falando hoje com os intercessores na escola de intercessão da madrugada você está vencendo esse espírito hoje você vai governar sobre a autoridade do nome de Jesus com entendimento sobre esse espírito que te engana esse espírito aí faz você ficar andando em círculo de novo maraikousu yekai tudo de Deus é novo maraikousu yekai eu ando no ministério da nova aliança a minha herança vem de Deus conquistada por Cristo não vem do que eu vivi antes de Cristo maraikousu yekai maraikousu yekai aleluia o ministério da nova aliança no meu sangue maraikousu yekai maraikousu yekai maraikousu yekai maraikousu yekai no meu sangue aleluia aleluia ah meu Deus tudo é novo em Cristo para mim todos os dias minhas expectativas elas estão no Senhor todos os dias minhas expectativas elas estão no Senhor todos os dias maraikousu yekai por isso que eu olho com fé eu estou no novo ciclo eu estou na terra da promessa que é Cristo eu estou sobre o ministério da nova aliança no sangue de Jesus manai kousu yekai eu vivo a novidade de vida de Cristo todos os dias eu tenho uma herança que vem de Deus por meio de Jesus e eu vou viver esta história esse projeto e esse propósito de Deus eu estou nesse propósito eterno de Deus aleluia maikousu yekai então agora ele é minha segurança ele é o meu fundamento ele é a minha estrutura raika manai kousu yekai glória seja dada no nome do Senhor nós vamos orar agora com você hoje esse espírito foi destronado na tua história acabou agora chega de andar em ciclos vamos rumar para esse alvo do propósito eterno de Deus na tua história onde você faz parte você vai viver coisas que você nunca viveu aleluia se prepare as amarras do inimigo solte agora a tua mente solte agora teus sentimentos solte agora você está na terra da promessa de Cristo maikousu yekai aleluia nós vamos orar agora nós vamos entrar agora no incenso da oração e da intercessão pastora marcelene vai começar a orar agora e chamar existência ah meu Deus chamar existência dessa plataforma da terra da promessa que é Cristo novo construindo no novo na nova aliança na nova herança na nova perspectiva de vida eu tenho você também pastora marcelene vai estar entrando agora na oração no incenso da oração dos santos da intercessão pastor didine meu irmão maraikousu yekai e nós vamos entrar agora pastor altaíra está lá na torre em miranda pastor paulo está também pastor manuel mendes pastor luiz pastor michel pastor roberto noboro pastor gilson pastor reginaldo vários pastores estão aqui do igra eles entrarão junto pastora marcelene vai estar orando agora e eles entrarão junto cobrindo vocês manai koshu yekai e nós vamos no incenso da intercessão vamos chamar existência essa palavra de hoje na intercessão vamos orar esse fundamento hoje na intercessão mas também nós vamos orar pelos enfermos pelos oprimidos raika manai pastora luiza também está aqui pastora ana paula também está aqui manai koshu yekai pastora marcia abrantes também está aqui manai koshu e nós vamos entrar juntos agora e chamar existência aleluia vamos orar amém papai em nome de jesus papai nós entramos agora diante da tua presença eu mudo a minha fé senhor com a fé dos meus irmãos agora conectados conosco papai eu una a minha fé com a deles porque eu sei senhor deus que é pela fé pai é pela fé então nós chamamos a existência agora da sua palavra nós chamamos essa palavra também a existência essa palavra foi liberada pra nós aqui já na madrugada senhor nós tomamos posto essa palavra senhor em nome de jesus nós aceitamos a correção nós aceitamos tudo que vem de ti pode senhor deus sim disciplinar os teus filhos nós aceitamos a disciplina pai porque o senhor está nos disciplinando é porque o senhor nos ama o senhor pode falar conosco da forma que o senhor bem quiser papai então em nome de jesus pai usando a autoridade que nos foi delegada com base na tua palavra o senhor nos deu autoridade jesus pra pisar serpentes escorpiões e todo o poder do maligno então agora em nome de jesus com essa autoridade em nós investida com autoridade com base na tua palavra senhor senhor que o mesmo espírito que ressuscitou a jesus de dentre os mortos mora dentro de nós e através desse espírito agora pai em nome de jesus desse poder agora pai em nós investidos senhor nós agora nos tomamos posse pai da cura senhor na vida dos nossos irmãos agora pai aonde estiver uma pessoa acamada aonde estiver uma pessoa num leito de hospital aonde estiver agora uma pessoa senhor às vezes até mesmo na casa dela mas está enfermo está ali senhor deus prostrada com dor ô senhor acometida desse covid pai nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade em nome de jesus em nome de jesus nós repreendemos e nós liberamos cura sobre você nós queremos dizer agora uma palavra e quando você ouvir essa palavra no nome de jesus você vai levantar e vai andar pra glória do senhor nós queremos liberar agora nas regiões celestiais em nome de jesus levanta e anda toma o teu leito e anda em nome de jesus você vai viver aquilo que a bíblia diz que você vai viver toma posse agora levanta com essa palavra em nome de jesus porque nós acreditamos no poder que há no nome de jesus e é no nome de jesus que pessoas estão sendo curadas agora é no nome de jesus que você vai levantar e vai dar testemunho é no nome de jesus que esse câncer já não existe mais é no nome de jesus que todo problema gastro seu já sumiu desapareceu problemas no rim no fígado no pulmão desapareceu agora em nome de jesus nós tomamos posse pai da cura que jesus já nos deu ali na cruz ele já nos deu e nós liberamos isso sobre o nosso corpo físico sobre o corpo físico dessa pessoa que está aí senhor em nome de jesus nós queremos repreender também pai todo esse espírito de depressão ô senhor ontem aqui na madrugada o senhor me ministrava que tinha pessoas que estavam falando uma palavra que era pra parar de falar o desgosto eu estou desgostosa da vida triste angustiada tira essa palavra do seu vocabulário você amada do pai eu tiro agora senhor em nome de jesus te peço misericórdia sobre as palavras que nós mesmo lançamos senhor ô papai inconscientemente às vezes a gente lança na hora da raiva na hora da ira mas nós te pedimos agora misericórdia sobre as nossas palavras pai porque nós vamos viver o que a tua palavra diz que nós vamos viver nós somos mais que vencedores nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e quem nos fortalece não mente como diz ali em título Deus não mente ei tudo que ele fala é verdade e nós acreditamos na verdade da tua palavra na essência pai que entra dentro de nós ei essa essência verdadeira que entra dentro de nós e faz senhor um efeito extraordinário senhor que nós não podemos nem falar que nós não conseguimos não temos palavras pra expressar pai aquilo que a tua palavra faz dentro de nós papai em nome de Jesus nós confiamos que nesse exato momento pessoas estão livres de qualquer tipo de dor pai dor de cabeça dor nos braços ou artrite artrose pai em nome de Jesus pessoas estão completamente livres agora você que tem uma enfermidade que você acha que não tem cura em nome de Jesus libera agora estou curada em nome de Jesus meu filho está curado em nome de Jesus começa a liberar palavras de vida ei em nome de Jesus porque diz ali em provérbios 18 21 vida e morte estão no poder da língua quem bem utiliza come do seu fruto então começa a utilizar a sua boca pra profetizar vida vida sobre o seu corpo vida sobre a sua família vida sobre o ambiente que você está em nome de Jesus em nome de Jesus seja curado agora seja completamente livre em nome de Jesus pra glória do Senhor que você vai testemunhar nós profetizamos saúde de Cristo sobre o seu corpo saúde de Cristo agora sobre cada pessoa que está orando conosco sobre aquelas pessoas que você também está orando aí em nome de Jesus nós cremos na cura nós acreditamos nós vivemos isso e nós experimentamos que há poder no nome de Jesus ô papai nós cremos Senhor que o Senhor já libertou famílias que o Senhor já restaurou lares pai em nome de Jesus papai saúde pai nós profetizamos saúde agora sobre cada vida cada nome que está sendo citado agora ô em nome de Jesus está sendo ligado na terra está sendo ligado nos céus e pessoas estão sendo curadas e impactadas pelo poder do nome de Jesus então é no nome de Jesus que nós vamos testemunhar tudo tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo conosco na madrugada em nome de Jesus nós declaramos nós declaramos que essa palavra de cura alcance agora essa pessoa em nome de Jesus amém aleluia nós entramos em concordância nessa madrugada a libertação está acontecendo essa opressão está saindo essa ansiedade essa depressão esse espírito de esquizofrenia esse esse filho essa filha preso na imoralidade ainda no mundo nós resgatamos agora na intercessão seja transportados para o reino do filho do seu amor esse câncer vai secar na raiz esse mioma vai secar na raiz essa próstata está sendo curada esse tumor na bexiga está sendo curado na autoridade do nome de Jesus pastor Rodivani meu irmão Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus nós declaramos nós decretamos nós entramos em concordância na autoridade do nome de Jesus nós nós cremos agora nós chamamos a existência e profetizamos leitos vazios e pessoas curadas na autoridade do nome de Jesus profetizamos chamamos a existência na autoridade do nome do Senhor Jesus nós declaramos decretamos agora na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos agora pastora Valirene está aqui também pastora pastora Mara Tomicha também está aqui eu quero declarar agora na autoridade do nome de Jesus você está no ministério da nova aliança você está na terra da promessa de Cristo então tua herança a falência não é tua herança a miséria não é tua herança a mediocridade não é tua herança não é não viva não aceite e não leve pessoas para esse lugar com você falência miséria e mediocridade eu vou repetir falência miséria e mediocridade não são a tua herança tua herança agora vem de Deus tua história agora está ligada agora em tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz intercessores a tua história agora está sendo construída com uma consciência que liberta do reino da palavra da verdade da fé conquistada através de Jesus pelo sangue inocente derramado então não aceite não aceite nenhuma herança que não venha de Deus e que está no fundamento de Cristo não aceite nenhuma herança que não está na palavra que não está na verdade você pode até estar vivendo um momento mas não é para você ficar nesse momento é para você passar por esse processo passar por esse momento não aceite não aceite a depressão na tua história o suicídio na tua história a imoralidade na tua história a ira na tua história não aceite porque essa não é a tua herança a imoralidade não aceite na tua história o fracasso deixa eu dizer você está agora na plataforma da promessa você está agora numa terra que mana leite e mel você está numa terra prometida que é Cristo guiado pelo poderoso Espírito Santo Manai Kousu Yekai você precisa andar nessa mentalidade nessa estrutura do reino Mikaramai Kousu Yekai então não aceite eu rejeito agora eu repreendo espíritos que tentam trazer a consciência de uma herança que não é mais tua tentam colocar em você eles querem entrar pelo campo da mente eles querem entrar pelo campo das emoções eles querem introduzir você o que não é verdade mas eles estão caindo por terra todos os dias em nome de Jesus porque a palavra do Senhor tem sido lançada nós estamos num ambiente de adoração então não não aceite por isso eu oro hoje que sobre os teus celeiros sobre os teus celeiros não vai ter miséria não vai ter falência não vai ter mediocridade sobre a sua dispensa da sua casa sobre os teus celeiros sobre a obra de suas mãos sobre o teu trabalho deixa eu dizer eu profetizo não aceite chame a existência não aceite e eu oro agora pão nosso de cada dia nos dai hoje pão nosso de cada dia nos dai hoje nós estamos destravando pela oração hoje no mundo espiritual quem que é teu provedor o pai é o teu provedor o pai é o teu provedor a provisão vem do pai o pai provedor e essa provisão que vem do pai esse pão que vem do pai vai destravar do natural teu trabalho é a obra de suas mãos porque você agora extrai da eternidade do pai provedor a palavra da provisão que toca o natural que toca o teu trabalho no dia de hoje que toca a obra de suas mãos porque você confia no teu provedor então você ora por um pão nosso pão nosso de cada dia nos dai hoje você está hoje através dessa oração abrindo os céus pão nosso de cada dia nos dai hoje pão nosso de cada dia nos dai hoje essa oração a tua confiança num pão coletivo pra todos compartilhado pra todos esse pão vai vir pra todos vai tocar teu trabalho hoje vai tocar teu empreendimento hoje vai tocar a obra de suas mãos hoje porque nós confiamos no pai provedor pão nosso de cada dia nos dai hoje um pão pra todos um pão na mesa de todos um pão compartilhado pra todos um pão que chega pra todos o meu primeiro pedido de provisão hoje pro senhor é pro meu vizinho da direita pro meu vizinho da esquerda pro meu vizinho da frente pra minha cidade onde eu estou hoje na viraí quando você usa tua fé no pai provedor pelo coletivo tudo que o pai traz pro coletivo chega na sua individualidade pão nosso pão pra todos pão compartilhado meu vizinho da direita meu vizinho da esquerda meu vizinho da frente estão recebendo pão tem um portal aberto do céu sobre eles eles vão receber pão nosso de cada dia minha cidade vai receber e quando o coletivo é suprido sua individualidade é suprida nós oramos agora destrave os céus estão agora sendo destravados pela tua fé pela tua confiança porque o pai é o teu provedor se prepare em nome de Jesus que venha sobre o teu trabalho que venha sobre a obra de suas mãos pão nosso de cada dia nos dai hoje mas o pai não dá só pão segunda coríntios nove dez diz é Deus que dá semente pra semear pão pra quem tem fome e ele vai multiplicar nossa sementeira aumentando as nossas obras de justiça quando você pede semente pro pai é porque você tem interesse de enviar recursos na vida de alguém ou enviar recursos na missão global de Jesus quando você pede semente você quer ser destinador de recursos quando você pede sementes é o interesse que você tem de destinar recursos na vida de alguém pra Deus de destinar recursos na missão global de Jesus pra Deus Deus confia em você quando envia uma semente pra você você recebe uma semente e ele fala leva pra aquela pessoa você recebe uma semente e ele fala planta nessa missão global de Jesus você é destinador de recursos e quando você se torna mordomo fiel ele multiplica sua sementeira ele te dá vários recursos pra você destinar pra vários solos porque agora você é mordomo fiel do senhor você é homem e mulher de confiança do senhor você vai semear através do teu dízimo você vai semear através da oferta em missão global você vai semear através da primícia ao teu sacerdote por honra ao ministério da palavra você vai semear através da esmola você vai semear através do órfão da viúva e do necessitado Deus dá semente pra quem tem interesse de destinar recursos se você quer destinar recursos pra Deus pede pra Deus eu quero ser um destinador de recursos senhor você vai ser administrador de recursos gestor de recursos destinador de recursos o que que é isso ser mordomo fiel isso é ser mordomo fiel do senhor eu quero profetizar que você vai sair da escravidão das dívidas que você vai limpar seu nome eu profetizo você vai sair da escravidão das dívidas você vai limpar seu nome você vai ter reservas de recursos você vai ter pão pra comer e você vai ter semente pra semear você vai sair da escravidão das dívidas você vai limpar seu nome você vai ter reservas de recursos você vai ter pão pra você comer e você vai ter semente pra você semear todas as torres vivas e a igreja de Jesus está sobre essa palavra, nós chamamos a existência da intercessão juntos e essa palavra está sobre a igreja de Jesus está sobre todas as torres vivas nós somos mordomos fiéis do Senhor, Deus vai te dar sementes no pouco seja fiel no pouco talvez Deus vai te dar dez reais é a tua semente mas ele vai dizer, leva aqueles dez reais para aquela pessoa, ou leva aqueles dez reais na missão de Jesus, é semente não é pão você vai ser fiel no pouco e no muito Deus vai colocar você porque você vai ser mordomo fiel do Senhor amém e amém graças a Deus graças a Deus meu irmão, estamos aí mais uma madrugada de oração, mais uma madrugada de intercessão mais uma torre viva graças a Deus né, por mais essa madrugada que Deus abençoe grandemente a tua vida que Deus também multiplique tuas sementes no dia de hoje todas as vezes que o Espírito Santo move você a lançar uma semente na escola de intercessão da madrugada a escola de intercessão da madrugada Higra Torres Vivas tem compromisso em estabelecer altares de adoração altares de intercessão nós temos compromisso em estabelecer escola de finanças escola de fundamentos que é a nossa escola é de formação EFD três anos de ensino e também ao auxílio do órfão da viúva e do necessitado e nós andamos de cidade em cidade plantando essa consciência então quando o Senhor lança uma semente no nosso ministério você está dando velocidade no nosso trabalho apostólico e profético então você quando lançar uma semente na escola de intercessão você sabe que só você está lançando você está fazendo parte disso que Deus multiplique a tua semente em nome de Jesus amém vamos compartilhar hoje a aula de hoje com muitas pessoas e estou com ela não essa tem que dançar irmãos está linda está linda estamos em família na presença aleluia amamos a família intercedemos pela família olha aí Valdir cheguei de viagem ontem o irmão José me pegou em Carapó e veio me trazer irmão Zé Carlos que está aqui o Zé do café aí eu cheguei cantando para ela o portão abriu ela estava parada e eu comecei a cantar a Marcilene eita Deus poderoso pastor Altair Figueiredo ah meu Deus está toda arrumada aqui toda linda na madrugada como sempre né graças seja dada o nome do Senhor e hoje ela vai fazer a pergunta eu vou ter que responder ao vivo amém amém o que é amar para você Cristiane eu quero dizer para a Marcilene que amar para mim é amar Silene graças a Deus amar para mim é amar Silene aleluia e hoje Ana Paula muito obrigado pastor Ana Paula porque você disse que tem beijo hoje e não mas claro obrigado Jesus né graça aí Glauci Marinho tem beijo meu Deus graças a Deus graças a Deus né glória seja dada ao nome do Senhor estamos aí na madrugada todas as madrugadas juntos com vocês que o que vem essa unção sobre nossas famílias que vem essa unção olha a Rebeca beija beija isso aí Rebeca muito obrigado que venha sobre a sua casa sobre a sua família essa unção poderosa hoje eu não vou tomar o café com o Zé só amanhã que hoje eu vou tomar café com a Marcilene ô meu Deus vamos parabenizar também os aniversariantes de hoje isso parabeniza aí Marta Marta Deus abençoe se tem mais algum aniversariante aí Deus abençoe a vida de vocês que venham muito mais anos de vida de vitória de graça sabedoria do alto sobre vocês em nome de Jesus amém parabéns graças a Deus parabéns para todos vocês que estão aí Isamara Buquerque está aqui graça está aqui Cíntia Figueira está aqui Nalva Black está aqui Luciane Maria Cristine a Rosânia né Margarete está aí com a gente Andrade né Valdilene Glauci Marinho Vera Lúcia José hoje é que é a Marcilene né Zé é Sandra divide aí divide aí Áurea Pastora Mara Tomicha Pastora Varilene Ivone Queiroz Marta Romero parabéns Marta Maria de Lúcia